E aí pessoal, beleza? Eu sou o Luiz Vincenzo e estou aqui com o Guilherme Bellardo e a gente está rodando o AgriShow para dar uma olhada em compatibilidade, né Guilherme? É isso aí, nós vamos passar nos principais fabricantes, que são parceiros do FieldView e a gente vai poder ver que praticamente todas as marcas de plantio são compatíveis de colheita e de pulverização. Isso aí, segue a gente! Pessoal, estamos aqui agora na Valtra e vamos apresentar aqui a compatibilidade que a gente tem com colheitadeira. A gente está aqui com o porte-pagoso da Valtra com a BC800 e a BC800 na feira. A BC800, que já não está aqui, mas também é compatível com toda a parte da climate, do FieldView, na questão de dados, todos os benefícios que pode trazer ao produtor. Pessoal, beleza? Estamos aqui na Valtra novamente com o especialista Alvarez Toledo, máquinas agrícolas da Valtra. No nosso estande tem muitos clientes vindo perguntando dessa tecnologia. O que é isso? Nós temos o prazer até de explicar para os clientes que é uma tecnologia muito simples, mas agrega muita informação para os clientes. Quando ele entendeu essa tecnologia, ele não vai ser tão simples assim. É um tablet que eu coloco na minha máquina, que ela conversa direto com o meu trator, o Wi-Fi. Não é simples assim. E ele vai me dar todo esse retorno, esse acompanhamento de onde eu errei no plantio, onde eu errei a velocidade, onde eu errei a minha pulverização. Então o cliente está vindo na Valtra buscando compatibilidade. E para nós, na Valtra, é um prazer recomendar esse tipo de tecnologia, porque é uma tecnologia que agrega realmente para o cliente, entendeu? Pessoal, agora estamos aqui na Massa & Ferguson, o dobro do incêndio, gerente de trator. Fala pessoal, enquanto está vindo aqui no Aging Show e vendo toda a frota aqui na Massa & Ferguson, que já compartilhe com o Filsville, entregando o melhor benefício para o nosso produtor rural. Pessoal, nós estamos aqui com o Demarque, o gerente comercial da Massa & Ferguson, importante parceiro do Filsville, e ele vai falar um pouco das plantadeiras que já saem do Filsville para trazer dados agregados para o Filsville. Nós estamos muito contentos com a partidinha do Filsville, porque realmente nós precisamos passar informações imediatas ao produtor. O produtor hoje está cada vez mais tecnificado, querendo as informações praticamente em tempo real para saber como realmente está sendo feito um bom trabalho atômico com os nossos conjuntos nessa parceria com a Filsville. Estou aqui com o Cristiano, que é diretor de desenvolvimento e engenharia da Estara. Ele vai falar um pouquinho da importância da compatibilidade dos equipamentos da Estara com o Filsville e também um pouquinho da Filsville. Um grande orgulho para a Estara ter essa compatibilidade. É um trabalho de longa data que vem se concretizado. Muitos clientes da Estara já nos procuram querendo entender um pouco mais sobre essa compatibilidade. E isso leva o nosso grupo a um outro patamar. A Estara é uma empresa conectada e esse produto da Climate veio ao encontro do nosso DNA. É a evolução constante e produção da tecnologia. Pessoal, agora estamos aqui na New Holland. Eu estou aqui com o Hugo Insato, especialista, PLM na New Holland. Hoje toda a linha de maquinário da New Holland vem equipada com um sistema de redecam. E dentro desse sistema tem todas as informações da máquina. E a Climate tem esse adaptador que consegue conectar isso na máquina. Com um tablet, simplesmente com o toque você consegue entender tudo o que está acontecendo na tua lavoura, tendo o máximo de informações para conseguir ser mais assertivo na tomada de decisão. Obrigado, Hugo. Obrigado. Que bom. Pessoal, estamos aqui no stand da John Deere. E todas as máquinas também estão conectadas com o Food View. Os tratores, as plantadeiras, os pulverizadores e colheitadeiras. Então todas as máquinas aqui são compatíveis com o Food View. Bom pessoal, estamos aqui no Agree Show, continuando a nossa saga da compatibilidade, passando em todos os stands, em todas as marcas que tem compatibilidade com o Food View. E aqui a gente tem um exemplo muito legal. A gente pode ver aqui diferentes modelos de tratores, todos os tratores bem antigos. Tratores da década de 20, da década de 50. E por incrível que pareça, a gente tem compatibilidade com eles. Se você tiver uma plantadeira usando o ProSolos, por exemplo, você dá compatibilidade a todos esses equipamentos aqui, mostrando que o Food View é uma tecnologia que agrega todo mundo, agrega todos os produtores, todos os tratores, todos os agricultores.